É urgente, torcedor vascaíno, Alexandre Matos está demitido do cargo de diretor executivo do clube de regatas Vasco da Gama. Além dele também, nestes últimos dias, um outro profissional, no caso o Jomar Ottoni, coordenador de performance do Vasco da Gama, que veio mediante a um pedido de Alexandre Matos, também foi desligado do cargo. Para muitos, trabalhar no Vasco é fácil. Para muitos, o ambiente de pressão acontece apenas em Flamengo, Corinthians, Palmeiras, mas não é assim não. Trabalhar no Vasco é muito difícil. Trabalhar no Vasco da Gama é uma responsabilidade muito grande e são poucos os profissionais que conseguem trabalhar num clube como o Vasco. Alexandre Matos, diretor executivo de Palmeiras, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, de Atlético Paranaense, que realizou grandes trabalhos por onde passou. Não conseguiu resistir à pressão dentro do Vasco. Entra pela porta da frente, com um tapete vermelho estendido para sua chegada e, infelizmente, sai pela porta dos fundos, com um print vazado, com mais de 100 milhões de reais gastos, uma eliminação precoce nas semifinais do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu e sofrimento nas duas fases iniciais da Copa do Brasil contra a Água Santa e Marcílio Dias. A gente vai falar sobre isso, porém, te adianto que esse será um vídeo curto. Está marcada uma entrevista coletiva agora, às 4 horas da tarde, de Lúcio Barbosa. A gente vai esperar essa entrevista coletiva acontecer para, logo após a coletiva, trazer mais informações sobre tudo a vocês. Então, a gente vai colocar esse Fala Gigante agora, por volta das 4 horas, e voltaremos com Boa Noite Gigante, por volta das 8h30 da noite, trazendo um geral de tudo o que aconteceu envolvendo essa demissão urgente de Alexandre Matos. Tranquilo, torcedor vascaíno? Vamos embora, então, sem muita enrolação, falar dessa loucura. Pois, após, como a gente trouxe na introdução deste vídeo, com trabalho ruim no comando do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, Alexandre Matos está demitido do cargo de diretor executivo do Gigante da Colina. De acordo com informações, além do desempenho desportivo, o print vazado, na tarde de ontem, onde o Matos conversa com um amigo e expõe o que acontece internamente, irritou muito o grupo norte-americano, que hoje detém 70% do futebol do Vasco da Gama. Uma quebra de relação na confiança entre a Vasco da Gama SAF, Alexandre Matos e o grupo norte-americano. O print vazado de ontem foi um dos grandes motivadores para a demissão de Alexandre Matos. E é realmente uma realidade. O print vazado foi de uma conversa entre Alexandre Matos e o jornalista Lucas Pedrosa. A conversa, porém, pela parte do Pedrosa, ficou com ele. Porém, o próprio Alexandre Matos tirou o print da conversa e passou para um amigo. Ele até diz, ele confirma isso, entrevista ao canal Atenção Vascaínos. Essa conversa que vazou foi um amigo meu que estava me cobrando e eu passei para ele entender o que estava acontecendo. Então, calma aí, né? É um baita de um amadorismo. Como um diretor executivo de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, eu coloco aqui, top 5, top 3 clubes maiores do Brasil, pega uma conversa com um jornalista, onde ele relata o que acontece internamente dentro do Vasco e passa essa conversa para um amigo. Parando para pensar no âmbito desportivo, no âmbito profissional, a gente que trabalha com imprensa, o jornalista Lucas Pedrosa está certo. Tem que correr atrás da informação. Mas não é muito plausível, não é muito visto, ainda mais hoje em dia, com os círculos, assim, de comunicação do clube tão fechados, ver um diretor executivo falando tão abertamente do que acontece nos bastidores de negócio, de mercado. Então, o Alexandre Matos já está, entre aspas, errado, ao explicitar de uma forma tão clara o que aconteceu nas negociações com o Breno Lopes, André Silva e, no caso, o atacante Pedro Henrique. Já está errado por si só. E mais errado do que revelar o que acontece nos bastidores de mercado, ele ainda, né, passa tudo para um amigo. Então, está uma bagunça generalizada. Estava uma bagunça generalizada. Isso irritou muito o grupo norte-americano. Além desse print vazado, também irritou a 777. O fato de Alexandre Matos ter colocado um posicionamento na última terça-feira, anteontem, né, sobre o que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. Ele fala, né, após todos os rumores de um clima quente e tenso entre a comissão técnica e o diretor executivo. Ele se expressa através de redes sociais e confirma que não há nada e, muito pelo contrário, fala que a relação entre ele, Ramon e Emiliano, é uma relação muito boa, muito legal. Isso também irritou o grupo norte-americano e é a grande realidade, né. Como o diretor executivo, ele desabafa, ele fala dos seus sentimentos, ele revela o que está acontecendo. Ele dá uma resposta aos rumores através das redes sociais. Isso é amadorismo. Quer dar uma resposta? Quer tirar dúvidas? Quer esclarecer uma situação? Abre uma entrevista coletiva e fala com a imprensa. Não joga assim numa rede social. Não joga assim num Instagram. Não é bagunça. É o clube de regatas Vasco da Gama. Então, tudo isso foi, assim, quebrando, né, quebrando a relação entre Alexandre Matos e 777 Partners. O Alexandre Matos também, automaticamente, teve uma relação não tão boa com o grupo norte-americano. Isso ficou nítido, gente. Isso foi nítido. O Alexandre Matos é um tubarão no mercado. Eu acho que o Alexandre Matos tem parte da culpa, mas o grupo norte-americano também tem parte da culpa por trazer um diretor executivo que não se enquadra, não está, assim, no papel do que a 777 quer para o Vasco da Gama, porque traz um diretor executivo que gosta de autonomia. O Alexandre Matos é um diretor executivo que gosta de ter a caneta, que gosta de trabalhar, que gosta de ir no mercado ele mesmo e trazer jogadores, que gosta de negociar sem depender de departamento de scout. Vai por ele mesmo. Esse é o Alexandre Matos. Porém, dentro do Vasco, o Alexandre Matos foi um diretor que ficou sem autonomia nenhuma. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque os jogadores que vinham não era ele que trazia. Os jogadores que vinham passavam para o departamento de scout do grupo norte-americano ou vinham diretamente de uma opinião do Ramon Dias e do Emiliano. Quando o Alexandre Matos tinha nomes que gostariam de trazer ao Vasco, tinha que passar por Ramon Emiliano e tinha que passar também pelo grupo norte-americano. Então ele estava muito numa caixinha, muito preso. A gente falou, né, em vários momentos aqui no nosso canal, o Vasco acertou na contratação do diretor executivo Alexandre Matos, mas o enclausulou. O colocou dentro de uma caixa, dentro de um aquário. E um diretor executivo como Alexandre Matos não sabe trabalhar dessa maneira. E acho que tem muito disso. O trabalho de Alexandre Matos foi horroroso. Foi ruim sob o comando do Vasco da Gama em diversos aspectos. Mas talvez o trabalho tenha sido tão ruim que não foi dada a liberdade que o Palmeiras, que o Atlético e o Atlético Paranaense, que o Cruzeiro, deu a ele para reestruturar o futebol do Vasco da Gama. Então, ele reformulou o departamento em alguns determinados aspectos, sim. É importante falar. Ele trouxe o João Marótoni, que foi desligado na última segunda-feira para o cargo de coordenador de performance. Ele também trouxe o Rodrigo Pelaipe, que veio para o cargo de supervisor de futebol. Além disso, também ele demitiu o Carlos Brasil e trouxe o Rodrigo Dias para assumir o cargo de gerente executivo das categorias de base. Então, o Alexandre Matos fez uma reformulação no futebol. Não se sabe o que estará acontecendo dentro desses cargos. Não sabemos se o Rodrigo Pelaipe irá continuar. Pelo menos até o momento, na gravação desse vídeo, a gente ainda não tem informação. A gente não sabe se também o diretor Rodrigo Dias permanecerá no cargo de diretor das categorias de base. E aí fica essa dúvida, fica esse questionamento. Além dessa reformulação no departamento de futebol, o Alexandre Matos foi responsável por gastar 30 milhões em Adson, 42 milhões em João Vitor, gastar um empréstimo com compensação financeira por Robert Rojas, gastar também pela contratação por empréstimo de David com uma cláusula com obrigação de compra, caso o David dispute 60% das partidas com a camisa do Vasco, no valor de 16 milhões de reais. O Vasco terá que pagar 16 milhões de reais ao Internacional. Se durante todo esse período o David disputar 60% das partidas com a camisa do Vasco da Gama, tudo indica que irá. Tudo indica que no ano que vem o Vasco terá que pagar 16 milhões de reais pela contratação do David, que sinceramente eu acho uma grande loucura. Acho um jogador legal, maneiro para compor elenco, agora não vale 16 milhões de reais nem aqui, nem na China, nem na Tailândia, nem na Rússia, nem na Guiana Francesa, meu amigo. David não vale 16 milhões de reais, um contrato muito mal amarrado pelo ex-diretor executivo Alexandre Matos. Contratou Kehler, contratou Pablo Galdamez, pagou por 30 milhões de reais o volante argentino Juan Esforça, contratou o Vitor Luiz e contratou o Cleiton Silva por 16 milhões. Contratações que ultrapassam a casa dos 115 milhões de reais. Esse foi o valor que Alexandre Matos pagou em 4 jogadores. Cleiton, João Vitor, Adson e Juan Esforça. Dentre esses 4, apenas um é titular, e assim nem absoluto na minha opinião, que é o João Vitor. É um titular, mas que é titular hoje porque foi pago caro, talvez se não pagasse caro, o Ramon continuaria com 2 zagueiros e colocaria o Medel e o Léo. O Adson não é titular, o Esforça não é titular e o Cleiton Silva não é titular. Então o Matos gastou 30 no Adson, 30 no Esforça e 16 no Cleiton. 76 milhões de reais em 3 jogadores que não são titulares. Meu amigo, se isso é um trabalho bom, eu não sei o que é trabalho ruim. O trabalho do Alexandre Matos foi ruim à frente do comando Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Foi ruim. A expectativa depositada foi muito grande acerca do diretor executivo e foi um trabalho completamente frustrante. Um trabalho que, é claro, automaticamente frustrou o torcedor. Um trabalho que dentro de campo foi ruim pelo desempenho esportivo, né? Sofrer para passar por Agua Santos, sofrer também para passar por Macílio Dias e automaticamente também, né? O que causou a eliminação contra a equipe do Nova Iguaçu nesse último domingo internamente resvalou de uma forma ruim. Alexandre Matos caiu nas semifinais por montar um elenco ruim para o Vasco da Gama. Matos chegou com o status de estrela. Maior diretor do futebol brasileiro. Muitos de nós falamos sobre isso e foi durante grande parte. Na minha opinião, depois desse trabalho à frente do Vasco, caiu muito o status dele no futebol do Brasil. Fez contratações supervalorizadas. Trouxe nomes contestáveis. Kehler, David, Vitor Luiz, Galdamês e vários outros. Não resolveu as lacunas que tinha no elenco. Piorou o plantel. Hoje o elenco do Vasco de 2024 é pior do que o elenco que terminou em 2023. Não foi capaz de superar o trabalho ruim de Paulo Brax. O trabalho de Paulo Brax foi ruim. Não foi bom. Não adianta você vir aqui agora e falar que o trabalho de Brax foi bom, porque não foi. Não se engane. O trabalho de Paulo Brax foi ruim. Mas o Matos, perdão, conseguiu piorar ainda mais o trabalho de Paulo Brax. Cobranças públicas por reforços. Cobrança pública do treinador também por reforços. Atrito com a comissão técnica e demitido. Com muita promessa de bom trabalho. Promessa de resultados. Promessa de bons reforços. Promessa de um Vasco competitivo. E absolutamente nada entregue. Pouquíssimo resultado. Alexandre Matos vai. E Alexandre Matos, infelizmente, e eu falo aqui com pesar, infelizmente, não deixará saudades nenhuma para o torcedor vascaíno. É sinistro. É surreal. O Vasco suga as energias de qualquer um. Suga a energia do torcedor. Suga a energia de treinador. Suga a energia de reforço. E suga a energia também do seu antigo diretor executivo. Alexandre Matos não é mais o diretor executivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Quatro e meio estará acontecendo essa entrevista coletiva de Lúcio Barbosa. E é claro, a gente estará trazendo ainda mais informações no Boa Noite Gigante. Fique atento, fique ligado. Informação urgente. Alexandre Matos não é mais o diretor executivo do Gigante da Colina. É a hora que o jogo chegou, vai passar a gente, é 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 a gente. Obrigado.